eu vou mostrar pra vocês aqui uma maneira de cortar o bloco sem fazer poeira se fizer é bem pouquinho vai depender do jeito que eu tocar no bloco tá acompanha a gente nesse vídeo utilizar a minha invenção eu e minha filha inventamos uma ferramenta que vai auxiliar a serra mármore no corte de parede alvenaria cerâmica sem fazer poeira essa daqui é a primeira eu tenho algumas outras essa aqui é a primeira já durou bastante já tô chegando na parede de bloco já cortei parede piso telhas cerâmica ainda não cortei não mas aí até granito já cortei vamos lá pessoal acompanha a gente aí você vai umedecer a cerâmica pouco tá pouco aqui como é uma área externa você pode até molhar muito só que vai respingar a água tá com água então aparentemente como eu tava concentrado nisso aqui não visualizei se voou poeira mas o ambiente aqui por ser aberto e não tá ventando é não tem poeira entendeu saiu vapor de água toda sujeira tá aqui fica um pouco em volta do disco da maqueta é alguns alguns comentários aí nos vídeos passados se referiram que estragaria a ferramenta esse acúmulo de poeira ali tudo bem eu concordo mas eu eu na minha opinião é melhor estragar a ferramenta que estragar o meu pulmão desculpa aí pessoal mas é melhor estragar isso aqui que eu posso comprar outra ali do que estragar o pulmão não tem como limpar o pulmão não entendeu eu acho que não inventaram nada pra isso não mas vamos voltando aqui o assunto aqui então já foi cortado esse lado aqui se eu forçar muito essa maqueta aqui essa serra mármore se eu forçar muito ou pra cá ou pra cá isso aqui eu posso fazer pra lá e pra cá deixe que seja suave e deixando isso aqui bem rígido não pode deixar isso aqui molinho entendeu não pode deixar isso aqui frágil sem botar força ela deu um salavancão não vou estar preparado então deixa isso aqui bem forçando bem bem rígido bem é com bastante força no braço justamente pra ir cortando eu vou devagarzinho pra não sair poeira porque se eu tiver usando essa ferramenta aqui encostar com muita água ali e eu forçar demais em algum momento vai voar poeira e a gente não quer isso tá essa invençãozinha aqui é é da experiência ainda mas na minha opinião tá tá boa mas eu vou dar vou chamar algum outro profissional pra tá fazendo o teste com isso aqui e vou tá filmando continuar aqui eu vou cortar o outro lado aqui tá continua acompanhando a gente nesse vídeo deixa eu desligar ela aqui que eu não tô usando agora aqui não tem criança não mas eu tô tentando não tem criança aqui não mas eu tô tentando massificar isso na mente de toda vez que eu não tiver utilizando isso aqui eu vou tirar da tomada pra evitar acidente então o bloco é cortado tá aí ó tanto esse pedaço quanto esse aqui eu posso utilizar olha o corte como ficou aqui ó tá vendo tá úmido ó vou tentar mostrar pra vocês aqui ó uma lama ó vira uma lama então ela fica aqui se gostaram desse vídeo aí deixe seu like aí a ferramenta se vocês gostaram também deixe seu like aí tá pela ferramenta ou pra mim aí é... compartilha entre amigos aí e se inscreva no canal se não for inscrito vou continuar aqui o trabalho aqui valeu pessoal abração tchau tchau fiquem com deus Tchau 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 E aí Obrigado.